Disco da casa é São Rio de Janeiro Posso gravar desde a infância Como rainha francesa Posso gravar desde a infância Como rainha francesa Eu sou teus modos de quebrar Requim de dia em cinema São teus modos de quebrar Requim de dia em cinema O mundo inteiro apresenta Como Deus a soberana O mundo inteiro apresenta Como Deus a soberana Entre todas as mulheres A vaciola italiana Entre todas as mulheres A vaciola italiana Alguns forem que me assuntou Do belo tem outra escola Alguns forem que me assuntou Do belo tem outra escola Elegem-se entre as mais belas A sal e rosa espanhola Elegem-se entre as mais belas A sal e rosa espanhola Não me parece que a espanhola tem graça A rosa turca A rosa turca até mesmo A treza insulsa chinesa A rosa turca até mesmo A treza insulsa chinesa São elevadas ao sódio Em que preside a beleza São elevadas ao sódio Em que preside a beleza Mas eu te adoro a suprema Perfeição da Deusa ingrada Mas eu te adoro a suprema Perfeição da Deusa ingrada Proclamo como a primeira A terna e doce mulata Proclamo como a primeira A terna e doce mulata Só ela em horas penadas Da lina vem e socorro Só ela em horas penadas Da lina vem e socorro Vem o carro linda mulata Me acorde se não eu morro Vem o carro linda mulata Me acorde se não eu morro O carro linda enfim São elevadas ao sódio Praque se não eu morro Come acorde se não eu morro Vem o carro linda Se não eu morro QueANK